Música Boa tarde, começa agora o Link Sebrae. No programa de hoje, vamos falar sobre como o empreendedor pode se beneficiar do dinheiro liberado do FGTS. Um estudo mostra que o comércio foi o setor que mais absorveu os recursos que saíram do Fundo de Garantia Inativo. Música Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio, 48% dos R$ 5,5 bilhões sacados em março das contas inativas do FGTS foram usados com compras. Os segmentos de vestuário, construção civil, móveis e eletrodomésticos foram os mais beneficiados. Para falar sobre isso, convidamos o analista do Sebrae, Ricardo Villasboas. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Roberto. Tudo bem? Bem, e você? Tudo joia. Ricardo, fala para a gente o que você pode dizer sobre esse estudo que mostrou essa disposição do consumidor em gastar o dinheiro dele do FGTS. Perfeito. Então, a respeito dessa pesquisa, podemos analisar que os setores envolvidos tratam de bens de primeira necessidade, certo? E, nesse caso, ele vai abordar, principalmente, o estudo, a questão das vendas e a questão do atendimento ao cliente. Tá. E, Ricardo, o que o Sebrae pode fazer para ajudar esse empreendedor, esse logista, varejista, que precisa atrair esse consumidor para o estabelecimento dele? Perfeito. O Sebrae, ele dispõe de cursos, por exemplo, como o Na Medida Gestão Estratégica de Vendas. Ele é realizado em nossos escritórios. Então, vocês podem entrar em contato com os escritórios. Logo abaixo, será postado aqui o link com as principais informações. Ou também pelo nosso 0800 570 0800. E há também o curso EAD, chamado A Qualidade no Atendimento ao Cliente, que pode ser realizado gratuitamente. Também será postado logo abaixo aqui, para que vocês façam a matrícula e conheçam mais. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Se você não conseguiu acompanhar as entrevistas que fizemos durante a semana no Link Sebrae, vale a pena conferir nas nossas redes sociais. E, final de semana chegando, hora da nossa dica de cinema para inspirar o empreendedor durante o sábado e o domingo. O filme Jogo da Imitação retrata o desafio de um matemático contratado pelo governo britânico para decifrar códigos dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Ele inventa uma máquina para conseguir os dados, mas enfrenta muita desconfiança dos colegas. Essa é uma história para inspirar o empreendedor a acreditar na sua ideia, mesmo com as dificuldades que aparecem no caminho. Isso é normal em todo empreendimento. E, mais um lembrete, no sábado e domingo temos consultores de plantão aqui na sede do Sebrae, na Rua Vergueiro, em São Paulo, aqui perto da Estação Paraíso do metrô, para orientar quem já tem ou quer abrir uma empresa. É fácil o acesso, é fácil chegar, tranquilamente o pessoal vai estar aqui para te atender e te ajudar. Se você ficou com alguma dúvida, faça sua pergunta nos comentários que a gente responde. O link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na página do Facebook, no nosso canal no YouTube e no Periscope. Muito obrigado, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau! Tchau!